Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês Dessa vez eu vou aqui com o Steve O carinha do Stranger Things, mano, eu acho que eu nunca trouxe ele pro canal, né velho É muito legal jogar de Steve, porque tipo, ele é do Stranger Things, eu sou muito fã da série, tá ligado Então é bem legal jogar de Steve, eu acho que eu nunca trouxe ele aqui pro canal Então eu vou trazer ele aqui, fechou? Mais um episodiozinho da série, do nosso Play Who You Verse, tá bom? Segundo episodiozinho, que consiste em eu enfrentar o Killer E aí eu enfrento ele jogar uma partidinha E na próxima partida eu jogo com o Killer que eu enfrentei e com a build, tá ligado? Então é bem interessante essa sériezinha, vocês gostaram muito, o feedback foi incrível Então tô trazendo aqui o segundo episodio, prometo que eu não vou demorar tanto pra fazer essa série de novo Que ela é muito legal de gravar, de verdade, mano Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha do Festival de Survival que eu já trouxe aqui várias vezes pro canal Essa buildzinha é incrível Como o vídeo não é focado em uma build e sim na série, eu não vou explicar a build Não vejo tanta necessidade como eu já expliquei essa build mil vezes no canal Mas ela basicamente, quando eu tô machucado eu consigo pular a janela muito, muito rápido, tá ligado? Então é bom pra escapar de chases e eu vou usar ela aqui dessa vez, fechou? Pra completar, vamos aqui com a lanterna roxa Que pra mim é a melhor coisa desse jogo, é uma coisa mais divertida de usar Nesse jogo é a lanterna roxa Com o filamento e a bateria pra poder durar absurdamente alto tempo, tá ligado? Então é muito bom usar essa lanterninha Um vídeo de survival sem lanterna não é um vídeo de survival Então vamos com a lanterninha, fechou? Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Nosso Stevezinho aqui Mas vamos ver quem vai ser o killer nessa pampa, velho Eu quero descobrir que é uma mapinha muito bom pra survival Eu acho que eu já vi alguém na hora do Corvo Esse bagulho voa aqui quer dizer que o killer passou aqui ou foi um survival Eu não tô vendo nenhum survival, então Mais fácil eu ver um killer, né, velho Até porque o killer faz barulho Mas depende do killer Pode ser um killer stealth que vai matar o seu do coração Mas eu não sei, né, velho Tá, o gatinho ligou, mano Tá, tá, não é stealth Vamos ver quem que é Cadê o killer, velho Eu quero o killer Eu quero o killer nessa vida, velho Cadê o pampa? Ele tá com Corruption, certo ele, velho Esse break é quase obrigatório Depois da tirada do Ren Esse break É quase obrigatório Man, ele tá muito me olhando, velho Cadê ele? Cadê ele, velho Ele tá muito... Ah, é a pig, ok Ok, velho Só bora, então Beleza, pigzinha Espero que ela venha em mim, meu irmão Tá vindo em mim, não? What the fuck, velho Ela vai pular direto Não? Que estranho Eu pularia ali, né Mas ok Nossa senhora, velho Eu perdi ela de vista por um segundo, mano E aí eu me ferrei, velho Eu perdi ela totalmente de vista Eu sou uma lenda, velho Ok, agora eu vou precisar vir pra cá Espero que tenha uma parte pra aqui Eu sei que tem Só que eu não sei se é aqui na esquerda Ou se é pra lá, velho Acho que é pra cá, mano É, é pra cá, beleza Que ela respeitou feião, mano Tá, não era pra cá Eu tava vendo seu carro pra cá Eu morri, velho Eu sou uma lenda, velho Ok, eu pulo o infinitinho aqui, então Como que eu não quero nada De boberola Tá, agora eu tenho que achar ela Ela pode... Opa, ela deu a volta Beleza, ok, ok, ok Ok, só que eu tenho resiliência Então eu chego naquela parede tranquila Na janela, quer dizer Beleza Aqui, agora ela pula, né A lenda Beleza Ah, triste Quem, miguel, thank you Ih, eu tô com a trap, né Tá, ela foi no carro Eu preciso tirar essa trap Urgentemente, velho Tá, ativa já O cara pode ter time Então eu não vou me dar mole, não, velho Na moralzinha Vou tentar Vou começar por aqui Nossa, o cara já gastou a checa O cara é uma lenda, velho É, velho Eu vou ter que tirar essa pemba Só bora, mano Ah, eu vou tentar salvar o cara primeiro, vai Ele vai me ouvir, pô Ah, ele olhou pra lá Que triste, velho Que triste, mano O cara sabe, velho Ele knows Ele knows, mano Vamos tentar tirar essa pemba, vai Ela tá vindo aqui, mano Não, não foi Aqui, ó Ela tá em mim, hein Triste, mano Aqui tem uma parte, né Ela vai ficar a gente easy comigo, então Beleza, só bora Só bora, amiguinha Ok Beleza, vamos correr pra cá Ela vai querer, tá Ela quer fazer o bloodlust dela Só que eu tô com a build do fast vault, velho Ela me deu Ela me deu o asilo A lenda Ok Vou subir aqui, velho Já já eu vou descer, mano Ela vai dar a volta por onde, mano Só me lembro Tá muito previsível, velho Ela achou um cara ali Pode escrever, velho E agora eu preciso correr, então Ah, ela tá ali, mano Meu Deus do céu, velho Uma lenda, mano Tá, eu preciso que sejam essas duas aqui Senão eu vou falecer na vida, velho Eu vou muito falecer Se não for uma dessas duas aqui, velho Na moralzinha Oh my god, man Oh my god, man Nossa, como eu vou aqui Desculpa, magzinha Desculpa Achei que era a piga agachada Não, não é Ai, corre pra caralho, velho Se não for aquela ali, eu tô muerto Ai, se for a da check Eu peço o divórcio do DBD Peço Peço o divórcio, velho Pô, cara, ela tá aqui Aí GG, né Pô, ela tá aqui, man Eu vou falecer na vida Nem entrou em chase ainda pra parar a trap, velho Ok, 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 ok Ela não vai me pegar, não Que eu tô com a build do fast vault Corre pra caralho Eu vou morrer, velho Vou morrer Pô, ela vai querer ficar em mim, mano Eu não tô acreditando, velho Eu não tô abelivando nisso, não Ai Vai, vai Só se ela voltar aqui Só se ela voltar aqui Já já é pra mim Meu Deus do céu Tem pin, please Please My God, man Seja essa Meu Deus, era essa Eu não tô acreditando Meu Deus, era aquela Eu não tô acreditando nisso, velho Ela achou muito que não ia ser aquela Por isso que ela me enganchou Ela podia só me levar pra longe Meu Deus do céu Caralho E vocês viram aquele lag que foi, velho Não faz sentido, mano Tá, ela tá aqui, beleza Ela vem em mim, não Ela vem em mim, não Beleza Eu vou meter o pé daqui, então, mano Preciso ser rilado Preciso ser rilado, velho Eu fui nem uma vez pro gancho, né Ou fui alguma Vem cá, amiguinho Deixa eu rilar aqui Vem, Mag Cadê a Mag, velho Mag não tá falando gerador Vem rilar, gente, então, querida Não vem aqui, não, pigzinha Por favor Por favor Por favor, amiguinha Ela tem save the best, velho Provavelmente O cara é obsessão, né Rila aqui, amiguinha Por favor Corre pra caralho Vamos tentar achar essa linha, velho Mina me rilou A Mag chegou Rilamos ela E agora o cara tá pra cá Cadê? Tá em cima, tá embaixo Cadê, velho? Tá em cima? Não, velho Cadê? Cadê muito, velho Cadê o cara? Nossa, ele tava aqui em cima, velho A lenda, mano Ele tava realmente aqui em cima Eu queria muito salvar ele Mas não vai dar, velho Se bem que ela deve ter Pagou a parede, né Ela pegou a parede A gente nem teria como salvar Ok, eu vou fazer gerador aqui, então, vai É a vida Bora, mano Olha lá o gachanjinho subindo aqui A lenda Ela vai me ouvir Agora eu vou meter o pé Já subiu ali, já? Mesmo meti o pé, filho O que ela fez? Eu ia cegar ela Só que ela demorou tanto pra pular Que eu nem precisei Tá vindo em mim, ela? Ela não ia vir em mim, né Doida? Esse filhão tá aqui Ridiculous Cadê ela? Ela tá comigo agora Pode crer Tá, agora não vamos errar Nessa de angolinha aqui, não Agora vamos jogar na moralzinha Só bora Fazer bosta, não Viu? Ela pulou Só correr retão, velho Só correr retão Só bora Dá a volta por aqui, ó Pronto, pronto Buguei ela, tá vendo? Ela não faz ideia de onde eu tô Ela até saiu Ela até saiu, velho Ela achou que eu fui pra outro lugar, velho A lenda A lenda, cadê ela? Ah, ela não quer saber de mim, não A não ser que ela esteja voltando agachada Eu não tô ligado Mas eu não tô vendo ela, não Também o gachanjinho estaria ligado, né Se ela tivesse vindo Ela não quis ficar em mim, não Por algum motivo, velho Algum motivo bem estranho É, eu vou fazer o gerador aqui Que eu acho que ele é mais safe Do que aquele lá de cima, velho Aquele lá de cima Ela pode chegar agachada em algum lugar Aqui, é, aqui também Tá um paninho aí também, né My God, né Eu quero salvar aquele cara Mas não vai dar tempo de novo Ela olhou pra... Olha, ela olhou... Nossa, ela olhou pra frentinha, mano Ela me viu aqui Ela sabe que eu tô aqui Agora eu vou beitar ela Droga, velho Ah, não, mano Ligaram o gerador ali Eu buguei, velho Aqui, aqui tem palio Tá tranquilo Bora Ih, ela não viu Ah, perfeito, velho Perfeito o perkzinho, hein, miguinho Perfeito o seu perk, mano Tá louco Que perkzinho ajudando Ajudante, mano Corre pra cara aí, vai Ela não vai vir em mim, né Ela não é doida Ela não vai vir em mim, não Sei que ela venha Daí ela vai vir, né Ela vai camperar o cara Tá certo, tá ela, velho Tem por que não... Tem por que sair dele e ficar em mim Não faz sentido Eu tô indo pra Jean Volgin, velho A não ser que eu dê espaço Pra ela conseguir me derrubar Ela vem Ela teve esperança Só que ela não vai ficar em mim, velho Mesmo assim eu vou pular, né Pra precaver Vai que ela... Ai, ela vem mesmo Ela voltou, ela voltou, ela voltou E era pra ter em salvo, né Mas ok Vou dar uma esperança pra ela aqui, ó Tentar me pegar de surpresa aqui, ó Ih, filho Eu vou meter o pé pra essa parte Não quero que o coração dela... Ela voltou pra lá Tá, ok, 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 ok Confia, mano Confia, velho My God, man My God, man Tá Ela tá em... Ela tá em alguém? Ela tá procurando o cara? O que ela tá fazendo, velho? Eu aqui machucado seguindo ela, né Eu sou uma lenda também, né Eu sou outra lenda, mano Eu sou outra lenda, velho Pera, ela tá indo pra lá Eu só tenho... Ela me viu, mano Ela me viu pra caralho Eu nunca vi alguém me ver tanto Vai Vai, volt speed build Uh Só bora, mano Perfeita a buildzinha Tá bem, mas tá Agora eu vou ter que pegar outra trajetória Porque no próximo loop Ela já consegue me pegar, velho Vou correr reto naquela porta ali, pô Ó, já levantaram o cara Ela fez caquinha de vir em mim, velho Não sei por que ela fez isso Ela tá lá, não tá? Vem, vem, vem Cadê eu? Cadê o cara que ela relou? Me relou aí, amiguinha Me relou aí, amiguinha Salvar o cara Será que ela tá vindo pra cá? Não, não tá Porque o gatinho tem... Ela tá na obsessão mesmo Ah, a obsessão vai morrer ali, velho Não sei se o cara já morre no gancho Espero que não Eu preciso infernizar ela Ah, ela conseguiu pegar muito rápido, velho Calma Se ela vai botar trap em alguma coisa Não, é, botou trap Ok A gente ganha tempo pra chegar perto lá Ah, ela veio pra cá? Não faz sentido, velho O que que ela fez isso? Ela vai... Ela não vai matar o cara Ela vai deixar no slug que ela quer Talvez o cara já morra no gancho Eu não sei Se ele já morre ou o que Ok, corre pra caralho Ela me quer muito Eu não sei porquê Ok, ela vai correr pra lá Ela vai voltar no cara Acho que o cara tá indo rir lá Ele, eu não sei, velho Eu não tenho ideia, velho Ah, ela pegou pra parede Pode crer, velho Tá surpreendendo ela aqui? Tem um ganchinho aqui? Não tem gancho aqui, velho Vai, foge, foge, vai Ah, não conseguiu fugir? Sério mesmo? Ah, velho Eu tentei salvar ele, mano Ele morrendo o gancho Eu tentei Agora eu que vou morrer Agora eu que vou morrer Nessa pembá, filho Que eu já gastei aquela pallet ali Ela veio em mim ou morreu? Ela não veio em mim, não Ela me perdeu Porque eu ceguei ela Pode crer Foi uma boa tática então cegar ela Me relé, amiguinha, vai Ah, eu queria muito salvar o cara Me relé, relé, relé Ah, ela quer relar no portal Ela quer ser safe, pô Ela quer, ela quer O porto seguro, velho Pô, tinha que ser ali na adrenalina Relar ali como? Depois sair correndo e tal Agora ela vai me expulsar Vai dar nem tempo de relar, amiguinha Vai, relé, relé, relé Ok, só quero saber Onde está o outro cara Ele abriu a porta, né? Ai, Santa Cristina Meu bito Corre pra caralho Agora eu vou falecer Não, tá tranquilo Meu Deus do pindo, velho Putz, assusta, meu irmão Me relé de novo, não Tô pinto com ela Agora eu quero ver, mano Agora eu quero ver o que ela vai fazer Nossa senhora Meu Deus do pipo Não, para Não, não vale Ah, o cara me expulsou Eu só queria ser relado, velho Meu Deus, então vamos ver a buildzinha dela aqui, meu irmão Vamos ver a buildzinha dela Pra gente já usar Barbecue em Chile Whisper Save the best for last E Corrupt Intervention, mano Barbecue em Chile Toda vez que engancha o survival Eu vou esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack A cada survival diferente que engancha No total de 100% Então eu consigo 2 de blood points Uma vantagem muito boa na gameplay Aqui o Whispers Que eu consigo ver Ele liga quando eu ver Quando eu tenho alguém a 32 metros de mim Esse perk ele é bem complexo de explicar Mas o básico dele é isso Tá ligado? Ele liga quando tem gente por perto A 32 metros Então você pode Esse base é um perk que você tem que saber usar direitinho Senão tu não vai saber Eu mesmo não gosto muito de usar esse perk Vamos ver se a gente consegue usufruir bem dele Ele é bom pra contem um só vivo Também pra contem quatro Mas quando ele tem um só Ele é mais simples de usar Save the best for last Que a cada hit eu dou Eu consigo um stack Num total de 8 stacks Que a cada hit que eu dou Eu vou conseguindo recarregar mais rápido Depois que eu dou um hit em alguém Esse perk aqui vocês estão ligados Ainda bem que o cara tava usando isso Meu Deus do céu Muito obrigado mano Você é foda Você é foda velho Obrigado por essa build mano Porque o primeiro vídeo da série Nossa senhora Peguei um doctor que tava com um perk E só level 1 ainda E aqui eu vou com um corrupt intervention Que quando começa a partida Três geradores são escolhidos aleatoriamente pelo mapa E eles ficam bloqueados por dois minutos Então excelente perk Pra counter a gerador Pra mim é o melhor perk disparado Não é depois do pop Ele é o melhor perk pra counter a gerador Sem dúvida nenhuma Na moral velho Então é isso mano Eu expliquei logo a build aqui por aqui Que é mais fácil Diretão assim Como que não quer nada Então bora pra partida Com a Pig Ok bora lá Bora lá velho Ok eu já achei que era um survival aqui já Opa Aqui é Aqui é um survival Se eu não tô enganado Aqui é um survival E aquela Pig não tinha dom né velho Uma lenda viva mano Meu Deus do céu velho Quem joga de Pig sem a Dom Lembra do século 2021 mano Pera aqui Quem não tem de nada Ok vai Conseguimos já um ratezinho bem rápido Aqui nesse Yui mano Nesse Yui velho A gente consegue pegar o mais rápido possível Pra depois ir no gerador Senão o Corruption não vai adiantar de nada velho Excelente build do cara Só o Whispers Que é um excelente perk Mas eu não gosto de usar Tá ligado Ele usou o Dead Hard Já vou meter uma trapzinha já Não eu não vou botar trap não Eu não vou botar trap agora não Como eu tô com Corruption Não tem nenhum gerador Acredito que esteja Sendo muito feito não Que vai acabar por agora Prefiro segurar um pouquinho mais As traps Tá ligado Mano do céu Na última eu quase morri mano Naquela trap Foi uma pembelinha Nossa Pemba nenhuma Olha Quase ia acabando aqui Era pra ter botado trap nela assim Eu sou uma lenda A não ser que eu consiga Parar esse gerador Só trocaria o Corrupt ali Pelo O Whispers pelo Pop Mano Nenhuma coisa que eu mudaria nessa build Ah ele conseguiu acabar Que tristeza É Achei que eu não ia estar acabando Tão rápido assim Mas realmente conseguiu acabar Muito voando Esse gerador Meu Deus do céu Ele sozinho Conseguiu acabar em Um minuto O bagulho Beleza Beleza amiguinho Já não duvido de mais nada Então eu vou botar trap nele Tem um gerador ali sim Gerador ali sim Vou fingir que não sei Que tem alguém ali Tem gente ali também Ele na frente Ou ali atrás Que eu tava ouvindo Agora eu não lembro Pera aí Não era aqui atrás Eu falei Pô Tá Não tem mais ninguém aqui não Então tá tranquilo Viu no barbitinho em Kili Toda vez que eu engancho Eu sou o Weaver mano Só que eu preciso quebrar essa parede Que ela é muito boa Beleza amiguinho Aquela Aquela pig me xingou Vocês viram Aquela pig Essa pig que eu enfrentei agora Ela me xingou mano Ficou pitíssima comigo Me xingou feião Falou que Sabe do que ele reclamou Ele reclamou Que eu tava fazendo looping Ele falou Ah O Mr. Infinity Ah foi Mas você tá reclamando Que eu fugi de você Não faz sentido Tá ligado O cara ficou pito Que eu loopei ele mano Não faz sentido Mas ok Ai meu Deus do céu Não sejam Não sejam Ok consegui uma down Bem rápida nessa Nancyzinha aqui Tô vendo o cara correndo aqui Vou dar uma porradão nele E eu vou correndo esse ganchinho aqui De ah perder dois stacks Só não tem problema Ele vai provavelmente salvar aquele cara Ele vai Ah O que ele tá fazendo Ele tá fazendo mano Meu Deus O cara é uma lenda Eu até perdi os stacks aqui Agora eu vou botar trap em geral também Que eu quero ver mano Eu não vou nem naquele gancho ali Eu não tenho pressa nenhuma Vou enganchar no mesmo gancho ali Sem pressa Não tem porque ter pressa nessa vida Né mano Beleza Será que ele foi salvar ou É ele foi salvar Não foi rápido hein Foi rápido miguinho Mas meu Deus O uso do zião Eita pêmba Que isso mano Ok É você que eu quero Eu queria bater nela Antes dela salvar Oh tristeza Oh tristeza Não deu Bateu nele Em vez de bater nela Não aconteceu nada Só perdi tempo Vai pra lá de volta Será Não Vai passar por aqui não Ela vai correr retão Provavelmente então É Ela fez isso de correr reto aqui Só que Ah tá tem uma palestra aqui sim O cara tava aqui também Ué Como é que o cara sumiu Ué velho O bicho acabou de rir What the fuck Ok miguinha Aqui você caiu Eu fui procurar o cara Acabou que eu consegui derrubar ela Lenda velho Ela usou dead hard Ela usou Eu tenho certeza que ela usou mano Não botei trap nos quatro Eu fiquei pito Nossa eu fiquei pito agora Caguei com essas traps Nossa eu só caguei velho Eu fiquei pito mano Não era pra ter feito isso né Emocionei demais mano Emocionei demais velho Bom mas é bom que eu Pelo menos ganhei um tempo Tá ligado Porque matar a gente com trap Sem a dor é difícil Tá ligado É bem difícil O cara tem que dar muito azar Tá ligado Bom tem um cara aqui ó É ele que eu quero Ele pulou aqui Não pulou Ele entrou no armário Não entrou Não velho Eu juro que eu vi sangue aqui Mas será que é o próprio do mapa Eu viajei É o próprio do mapa Olha isso ó Então tem um cara por aqui Pera Tá dentro da grama aqui Nossa Senhora das graças Meu Deus do pimpo Carai mano Esse cara é muito rato Velho Esse Eu vou ter que tunelar ela Se ele salvar mano Tá ela salvou Não tô tranquilo Tá eu não quero ele velho Porque ele é obsessão Não posso ir nele Não posso ir nele Não quero não Não quero não posso velho Quero não Não posso ir nele Ih eu tô ouvindo Vai miguinha Você sabe o que é Miguinho quer dizer Eu juro que eu vi uma mag gemendo velho Eu juro que eu vi Será que tinha uma mag ali Eu não sei Vocês ouviram também Ou eu sou louco Ou eu devo ser louco Eu sou meio louco mesmo Acontece mano Nossa eu vi um cara ali Eu falei O que o celular tá fazendo ali mano Não era um survival Olha ele deu fast nice aqui Achei que ele não ia conseguir dar o fast watch não Chegou pra cá Eu vou voltar Beleza Aqui ele cai O anencezinha tá ali Eu vou enganchar ele Já vou girar naquela anence já Pra manter a pressão de mapa Eles não conseguindo fazer gerador nenhum Se bem que eles não vão fazer nenhum gerador Os quatro com trap né Olha que delícia Os quatro com trap ativa Que delícia que seria isso Por isso que eu botei Vai que eles ligam o gerador Eles são loucos e ligam né Mas eu não vou ligar não Mas podia ser Pô seria legal se ligasse Tá nem escorreu pra cá Eu vou desistir que ela subiu E tá por aqui por cima Vamos ver Oh ela tá salvando o cara ali Vou quebrar aqui Essa Esse looping aqui é muito bom Então é bom quebrar Pemba aqui tudo velho Só bora Quebra a pemba toda mano Beleza amiguinho Ok Eu não tô vendo ninguém por enquanto Vamos vazar daqui então Pera Eu vi alguma coisa aqui Foi pra ele somente ó Tudo bom querida Você vê o que eu quero Alguém que não seja Obsessione Ela vai só trocar de gancho com ele Pode crer velho Ok Não entendi o que ela fez não Mas ok É o jogo dela Ela que comprou o jogo dela né mano Quem só pode jogar né velho Se matou pra farmar o cara Não faz sentido Ela só ir lentil e ir comigo Em outro lugar Deixar alguém salvar o cara né Mas ok Ela preferiu se matar Pra salvar o cara A lenda viva né mano Ok Whisper ligou Então tem alguém pra cá Até porque eu vi no barbecue também Então Tenho duas informações De que tem alguém pra cá Agora tem três Porque tem um rastro agora também Quanta informação no jogo só Meu Deus eu buguei velho né Ah ele correu pra lá Pô Fui daqui a obsessão né mano Será que eu consigo pegar ele? Será que eu consigo fazer tipo Um blueslux 3 aqui? É Por que que eu vi alguém É miquinho Só um hitzinho Só pra ver se eu conseguir Te dar um hit Eu consegui mano Nice Ok Tá Ele ia acabar o bagulho Ele que tava com a trap Ele ia acabar Vai vai entender Aqui tem gente naquele girador ali Tá vamo lá então Eu não quis ir no ash não Porque ele é obsessão Só queria dar um hitzinho só nele Era só um desafio Se eu conseguisse Dar um hit nele ali Dar o baitzão E deu Nice mano Será que aqui Essa parte aqui Parece ser boa mano Boa mandou bem Vou quebrar aqui Vou quebrar Porque essa parte Ela é muito boa mesmo Pra eu tentar fazer Aquilo que eu tava fazendo Seria uma perda Eu conseguiria Mas seria uma perda De tempo desnecessária Tá ligado? Uh Que delícia mano Que delícia De mind game Meus amigos Meu Deus O céu meu irmão Nice velho Só bora mano Acabaram o giradorzinho Ah bom Ativou a trap do cara Mas ele vai conseguir tirar o whatever Ele já deve ter tentado Algumas caixas E agora pra atirar Mesmo com ela ativa É easy né Ele tá lá Eu não vou nele não Eu vou deixar ele tirar a trap Eu fiquei com medo de cair ali Eu dei um hit pra garantir Mas eu acho que não precisava não Enfim Eu vi que o cara correu Pra cá pra barbeque Eu não lembro se ele foi pra lá Ou se ele tava correndo pra cá Bom ele tava pra cá Porque eu corro vou Então ele tava pra cá Ah ele tá bem ali Ele vai acabar Ele tá no girador Ele vai acabar né Ah ele explodiu o girador A lenda explodiu o girador Olha ele Correu pra cá Pode crer Beleza Aqui não tinha o que ele fazer Velho Agora sim eu vou Ah eu É aqui dá pra pegar ele Velho Ah ele não pulou Pode crer Tá calma aí Calma aí então Calma aí então Pronto Acabou a vida dele Ele não faz ideia de onde eu tô Ah ele correu né Ah mandou bem Mandou bem Eu não consegui ouvir ele correndo Pera Ele correu mesmo Tá ele correu What the fuck mano Ele foi agora Eu tô muito indignado Mano o cara sumiu O cara é o deus do game O cara é a Claudete Em forma de duete Tá aqui Como assim o cara tá aqui Não faz sentido nenhum Ele não tava Não pera São dois duets iguais né Não tem que ser dois duets iguais Não existe Tá acho que são dois duets iguais Enfim Não pera não são Mano eu não sei mais nada Eu não sei mais nada Eu buguei velho Eu juro pra vocês Ah bom eu não sei velho Eu sei que ele morreu Tudo que eu sei é que ele morreu Se o cara morreu Pra que que a gente vai tentar entender alguma coisa né Pra que que a gente vai querer entender velho A gente matou o cara Tranquilo mano Eu hein Vai entender um bagulho desse mano Ah Ok Ó vai sobrar só um whisper Vai ser bem útil agora Beleza Ai amiguinho O cara acabou girador lá Esse cara tá com a tripa ativa Eu não sei se ele morre no gancho Eu acho que não Acho que eu Eu me gancho ele uma vez só Eu não iria na obsessão duas vezes assim não Só se eu estiver cagando pra stack Mas eu não tô cagando pra stack Então Ele foi só duas vezes tá Ui a lenda entrando no armário Que lenda velho A lenda viva mano A lenda viva entrando Será que ela tá dentro do armário ainda? Ela acha que eu não vi Será mano Será mesmo Ela saiu Ela saiu Eu tô ouvindo Ela gemendo muito alto Noto de mim Olha a hat aqui ó Olha a hatzinha aqui Nessizinha Noto deina ó Ai cara É muito bom GG Partidaça mano Dei a sorte de pegar uma piga Com uma build boa né Pelo menos Build excelente Só o Whisper Que não me serviu pra nada Mas Eu tinha que copiar a build do cara Na vida tem nessa mano Mas é excelente build Muito boa GG Zasso mano Então tá aí gente Duas partidas aí tá bom Uma só e outra de killer A continuação da nossa série Do Play Who You Verse Espero realmente que vocês tenham gostado Tá bom Se vocês gostam da série Apoiam ela Fala nos comentários Se vocês querem já O episódio 3 Que eu já lanço pra vocês Vamos bater a metinha Que eu nunca faço isso né É coisa de youtuber né Não é o que eu sou youtuber No caso Enfim Vai ter sei lá Uns 5 mil likes E eu faço de novo essa série Fechou Então conto com o apoio de vocês aí Se vocês querem realmente Que eu continue Fechou Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve aí no canal Se não for inscrito Beleza Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscreve aí no canal